Quem são os vendilhões que profanam o templo sagrado de sua vida? No evangelho de hoje, ao identificar que o templo estava invadido por pessoas que não entendiam a sacralidade do lugar, Jesus fez questão de expulsá-las, salientando que Deus não pode ser comprado. A passagem continua atual, já que é tão comum vermos a postura repugnante de líderes religiosos que promovem o mercantilismo da fé, desconsiderando que a salvação é um dom que já nos foi oferecido, é uma graça divina, e que a nossa tarefa é viver a conversão que nos permite tomar posse do dom que já nos foi dado. Mas vale a pena pensar numa outra dimensão desse episódio. Nós somos um templo sagrado que também sofre com profanações. O outro chega, desconsidera o valor que temos, reduz-nos a um objeto de suas satisfações, sequestra a nossa subjetividade, despreza e humilha o que de nós jamais deveria ser desprezado e humilhado. Cuidado, há sempre um invasor querendo roubar o que temos de mais sagrado. Siga o exemplo de Jesus. Expulse-os.